Desde que te vi não saias da minha cabeça Dentro de mim eu a desmontar-te peça por peça Que eu sou um malandro, acho que isso já me interessa Te imagino toda nua te comer sem pressa Das o não com cara de cima, só sei que tu queres Aproveita que eu não perco tempo com mulheres O que preferes, fico embaixo ou eu fico em cima Umas garrafas de champanhe pra apimentar o clima E o Nogarin nesse teu corpo mexe os meus sentidos Vejo a vergonha que tu tens que pra vida é comigo Eu sou um banheiro, deixa que o água ajude nessa parte Deita na cama que eu te faço viajar pra mar Teu entra no e saindo como se isso fosse um assalto Sem fazer muito barulho com meus peitos calços Você descendo e subindo tipo num carrossel Chupar esse teu corpo todo porque botei meu Hoje eu sou teu, se prepara que tu vais pro céu Deixa aproveitar esse corpo enquanto que ele é meu Nos enrolar em todos os lugares da minha casa Hacendo a bola no teu corpo a te deixar em braça Apreciando as magias que essa tua boca faz Desligo o móvel que hoje o dia é pra não estar-me em paz Você à frente e eu atrás empurrando a carroça Passarmos a noite toda naquele roça-roça O ambiente perfumado ao vir um Guarambi Sabia que ia acontecer isso desde que eu te vi Dentro de ti eu estou gemido implorando ao senhor Esperando que ele faça de mim o teu verdadeiro amor Mas por favor não te mudas com esse meu prazer Eu tô na correria atrás de mano e não de mulher Serinho o raço até morrendo Então aproveita a vibe Pode ser que essa noite seja a nossa última night Porque eu sou um pleia Não vale a pena nem tentaste Se tu namorares comigo Tu só vais te magoar Sim Porque sou um pleia E comigo vais sorrir Vais sim Vais tirar da tua cabeça Que te vou assumir Vamos só curtir Quando eu quiser mudar Baby eu te vou chamar Podes acreditar Tu podes acreditar A gente vai ficar A gente vai se amar Mas até lá eu pleia Vou continuar Eu sou um pleia Eu sou um pleia E aí Eu sou um pleia